A novela continua. Na casa da dona Rosana, no setor Jardim Presidente, falta água há dois dias. Tá sendo terrível sem água, aí a gente não tem água pra lavar vazia, pra lavar roupa, pra fazer comer, eu mesmo não tenho nada. Olha aqui nas torneiras pra vocês verem, ó. Se quiser lavar vazia, tem que ir buscar água no vizinho. E aí a conta da água vem aquele mundo de cara, mas na hora de usar, nada. É, dona Rosana, aí não é apenas no Jardim Presidente que está faltando água, não. No residencial dela, Penha também não tem, e a Daniela tá se virando como pode pra manter a casa em ordem. Não tá fácil, né? Não, não tá fácil, não. Tem que ir lá no posto, tabucão, buscar água pra tomar banho, pra lavar vazia. Só lavar roupa que não tá tendo condição, porque eu não posso pegar muita água lá também, senão eles reclamam. Tô vendo aqui que tem até um balde de água. Já foi lá hoje, já buscou? Ah, hoje busquei um balde pra lavar um pouco de água vazia e vou lá agora de novo. E como é que fica a situação? Tô vendo aqui que já tem conta pra pagar da água. Tem. Tá, tá tenso, né? É complicado, porque paga tudo em dias e não tem água de jeito nenhum. Quinze dias atrás ficou uma semana sem água, agora de novo. Agora só Deus sabe o dia que volta a água. Eu liguei lá três horas, já liguei lá. E aí toda hora, eles falam que vai vir um dia, vai vir outro dia, vai vir outro dia. Nunca tem uma posição certa. E todos os dias, ela sai atrás de água. Estamos acompanhando a Daniela nesse carro branco pra ver até onde ela vai em busca de água. Olha, nós estamos andando já alguns minutos e a estrada é longa. E alguns minutos depois, chegamos ao Jardim Aritânia, aonde a Daniela está buscando água. Esse aqui é um poço artesiano que pertence a um posto de combustíveis. Essa tá sendo a sua rotina? A rotina minha é tomar banho nesse banheiro ali agora. Esse aqui pra lavar vazia e cozinhar e tomar banho no banheiro ali. Não te causa indignação? É, mas não é porque a gente paga os impostos da gente, paga a água certinha e chega no final do mês e não tem nada. Se você achou estranho a Daniela vir a um posto de combustíveis pra tomar banho no banheiro, olha só, ela não é a única. O senhor também está fazendo a mesma coisa. É sim, veja bem, Jaqueline. O nosso setor e tanto Goiânia faltando água o dia inteiro, isso é um absurdo. E não chove, eu tô indignado com isso. E graças a Deus ainda tem um posto de gasolina, que deve ter posto artesiano por aqui, que ainda vai e dá essas condições pra que o pessoal que tá viajando passe por aqui e transgrida aí na viagem tranquilamente.